Acabei de voltar do evento do PL Mulher, que lançou como presidente do PL Mulher a Michelle Bolsonaro, e acompanhei ali em alguns bastidores junto com a repórter Gabriela Vinhas. Um que a gente viu foi o momento em que ela começou a chorar quando o Bolsonaro apareceu no telão por videoconferência dos Estados Unidos, falando que era muito difícil ficar longe da família, que ele queria estar ali naquele momento, mas ele não explica muito bem o porquê que ele está há tanto tempo longe do Brasil e por que ele não volta, e nem especificamente quando é que ele vai voltar. Agora estão falando que pode ser até o final do mês, começo de abril, mas também só acredito vendo. Outro momento que acho que é importante falar para vocês aqui é a ausência do senador Flávio Bolsonaro no palco depois que o evento começou mesmo, ele chegou a ir até o local do evento, que é a IPCA Hall aqui em Brasília, mas ele foi embora antes de tudo começar. Ele chegou a receber a Michelle quando ela chegou lá no salão, mas depois foi embora, alegando que tinha uma agenda no Senado para apresentação de um projeto dele, que não é nem um projeto assim também dos mais relevantes para o governo e nem para o partido, mas é um projeto que ele tinha que apresentar na Comissão de Assuntos Econômicos. Só que não é a primeira vez que o Flávio sai antes do evento realmente acontecer e logo depois que a Michelle chega. E nos bastidores falam que ele se sente apagado em eventos que ela também está. Uma outra coisa que aconteceu também, que chamou atenção, foi uma situação que eu acompanhei, que foi quando o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, se irritou quando a Michelle pediu para reiniciar o cerimonial, que tinha a apresentação de um vídeo e a tradução em libras. A Michelle achou que ninguém estava prestando atenção, que tinha muito barulho no salão, mandou reiniciar. O Valdemar Costa Neto viu e ficou reclamando com os assessores sobre o atraso. E aí ele foi informado que foi a Michelle quem tinha pedido para reiniciar, porque ninguém estava prestando atenção. E aí ele parou de reclamar.